Ô meu anjo, o que que você vai aprontar aí? Eu vou fazer um refogado de couve com feijão preto e mais umas coisinhas. Umas coisinhas? Eu tô vendo um monte de coisinhas aí. Como que é isso, bem? Ó, aqui eu tenho que passar os ingredientes então, né? Vamos lá, minha vida. Já piquei tudo hoje, já deixei tudo picadinho. Aqui eu tenho um maço de couve, ladei ela, higienizei e piquei assim que nisso. Não precisa trazer, mas não precisa trazer aqui não. A Gina, eu levo a câmera. Um maço de couve, três xícaras de feijão preto cozido e escondido a árvore. Tá enxuto aqui. Enxutinho? Enxutinho. Mas já tá cozido. Cozido. Você tem certeza disso? Tá, não sei o que. Ó, você não tá mentindo, não? Aqui eu tenho duas ramas de mandioca, ela é mais ou menos desse tamanho, assim, desse russurro. Ô, louco! É. Mandiocão. Cozei na água e sal, ela fica macia e cortei em cubinhos assim. Ah. Ela vai ser frita. Ah, vai fritar antes. Isso, aqui eu tenho, acho que umas 400 gramas de carne seca. Também já tá de salgada e cozida. Hum, hum. Um golo de calabresa. Hum, olha. Dois dentes de alho amassado. Hum. Um tomate. Hum. Meio pimentão. É. Uma cebola média cortada assim. Hum. Essa é o agosto, né? Ah, setembro, outubro. Nós estamos em outubro já, né? E quem gosta de pimenta, pode pôr pimenta do reino, meia pimenta a dedo de moça, que fica muito gostoso. Oh, muito bom. Muito bem. Então a gente vai começar fritando essa mandioca aqui. Então tá. Vou esquentar o óleo lá e vou fritar ela. Então vamos lá. Vamos tocar fogo na bundinha. Ó, o óleo tá quente e o fogo é melhor que você tá. A fritar também não tem segredo, né, amorzinho? Ah, então a gente vai ter ela acordar e pronto. Aham. Olha, minha que bonita tá ficando. Hum, isso não vai prestar não, hein? Não vai prestar não, hein? Ah, vai. Um joquinha frita. Um joquinha fritinha. Deliciosa. Agora eu vou comer uma porção de uma jovem quando você termina de fazer o prato, né? Isso. Então passa cá. É? Passa cá a porção de uma jovem. Agora vamos coerar umas 5 colheres de óleo pra esquentar. É. E vou fritar a cebola e o pimentão. Bem, Betinho? Tá, não. Vai, Betinho. Tá esquentando. Vamos colocar a cebola e o pimentão aqui pra fritar. Fica bem. Uhum. Ó. Olha. Tá ficando transparente já. Tem que fritar bem, Betinho. Uhum. Agora já começou a dourar, né? Uhum. Agora eu coloco um lado. Uhum. Uhum. A calabresa e a carne e vou deixar ela dar uma boa refogada nisso. Tá bom. Olha, que lindo. Olha, que lindo. Agora eu vou pegar o tomate. Vou mexer nele. E já vou pôr o feijão também. Uhum. Agora eu vou deixar ela refogada com o tandeque. Aí põe o sal. Então é a gosto, né? Uhum. Vou deixar ela refogadinha aqui. Tá? Tá certo, ó. Ó, o feijão deu uma... É tipo uma refogada nisso, né? Tô tudo perdendo, ó. Um pouquinho, hein? Olha que bonito. Olha que lindo. Tá, ó. Minho com o bumbum. Minho com o bumbum. Então vou furar a pôr o bumbum. Ah. O fome já mexendo também no chão. Aqui eu vou mexendo ela até murchar. Aham. Eu não deixo cozinhar. Aham. Ela tá muito cozida, não. É só até ela murchar. Ah, já tá murchando, né, amor? Uhum. Olha que bonita. Olha como é que ela murcharra. Aham. Ela não suja só, né? Aham. Agora a mandioca. Muito bem. De novo. Que coisa horrível, beijinho, que tá fazendo. Agora pode desligar o fogo e misturar bem a mandioca aqui. Já tá pronto. Uhum. Então agora é só empratar. Vai empratar. Tomando empratar? Não, vai empratar. Uiá. Olha, isso aqui. O arrozinho. Anjo, que coisa maravilhosa. O arrozinho fica muito bom. É um arroz bem soltinho, né? Nossa. Olha que lindo, bem. Fica muito bonito, né? Ah, fica muito bonito. E o sabor que fica? Carne seca com manjota. E o cheiro que tá isso, Anjo? O cheiro tá muito... O chão fica bem fritinho, assim. Ele fica bem suplemento. Fica muito bom. O feijão você cozinhou normal, né, Ben? Normal. O cozinheiro é só na água. Olha só. Nossa, mas ficou muito bonito, né, o prato, Anjo? Bonito mesmo. Bom, quem não conhece esse prato, faça que vai gostar muito. Ah, fica muito bom. Eu sou suspeito pra falar porque eu já comi também. Então fica muito bom, Anjinho. Olha. Ih, não tem segredo nenhum, né? Nem. Ué, passou um anjo? Passou. Já espirrou, meu amor? Então, já espirrou? Não adianta. Acontece essas coisas mesmo. Tem que... A gente amando, né? É, claro. Ainda bem que ele espirrou aí em cima da comida. Acontece esse prato. Eu ia dizer assim, olha, ficou um prato muito bonito. Bonito, fácil de fazer. Rapidinho, né? Até que fritar. O que mais demora é fritar a mangiorta, porque o resto tudo faz. Tudo rapidinho mesmo. Papá, ponta pronta na panela. E aqui, se não quiser fazer um arroz, faz uma saladinha, né? De folhas. Um macarrãozinho no alho e óleo. Um macarrão. É verdade. Um macarrãozinho fica bom também, né? Eu sei que é porque eles comeriam isso aqui. Com o quê? Com o pão. Olha, ficou muito legal. Então, meu amor... Então, pessoal, se inscreva, comente, compartilhe. Já vai, não esquece do like aqui pra mais não, tá bom? E vem pra família Zancari. Demorou, né, meu amor? Demorou. Você tá sentadinho aí fazendo o quê que não se inscreveu a isso? Você tá assistindo na receita? Gostou? Se inscreve. Junte-se a família Zancari. Não gostou? Se inscreve também, porque tem outras receitas melhor. É? Talvez se não gostou dessas, vai gostar de outras, né? E ativa o sininho pra receber. As notificações. É isso mesmo. E vem pra nós. A nossa família tá crescendo, crescendo, crescendo. E a gente vai inovar cada vez mais o canal, né, anjo? Ah, sim. Temos que inovar, né? É. Aham. Então, meu amor, aquela coisinha fofa que você faz sempre no final do vídeo. Tchau.